E tá começando mais uma edição do Papo Mix, hoje eu tenho um convite muito especial pra você. Sabadão aqui na Hot House, tem festa especial, aniversário de David Martins. Tudo bem, David? Tudo bem. E aí, como tá a expectativa pro aniversário aqui? Eu sei que vai ser uma festa especial com o elenco do Belos da Noite, né? Sim, exatamente. Ah, tô aguardando aí, né? Todo mundo vir aí pra poder participar junto, né? Comemorar aí. Pois é. Gente, eu vou contar bastidores aqui, o que acontece na Hot. O elenco foi ele que escolheu. É isso aí. São amigos da noite mesmo, né? Exatamente. Vai ter Lucas Alves, vai ter Marlon, vai ter um elenco todo especial. Adrianinho! Sim, exatamente. Vão tá aqui. Eles foram referência na sua carreira, em algum momento na sua carreira? Sim, com certeza. Quando eu iniciei era referência. Foi com eles que eu comecei a dançar, né? Já são quanto tempo de noite? Ah, acho que uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos. Gente, eu vi esse menino nascendo. Tem imagem aí do arquivo? Olha como ele era. Olha como ele foi mudando. Olha como ele tá. Tá bem melhor. É igual o vídeo. Quanto mais tempo passa, melhor fica, né? E esse seu retorno pra noite? Gostoso, velho? Sim, sim, sim. Você sentiu uma mudança na noite? Ou nada? Continuou igual? Não, pra mim continua a mesma coisa, porque o pessoal, né? Que é meus amigos, nunca deixaram de ser, né? Então... E o show continua a mesma pegada, né? Dançar, o momento mais sensual de tirar a roupa. Sim. E depois daquele momento que as pessoas gostam, que aqui na Hot todo mundo volta. Empinadão é só pra quem vem aqui ver ao vivo. Você já teve algum problema com o PD no início? Não. Não, né? Tira o direito. Esse cara... Tranquilo. Tira o direito, ó. O pessoal tava falando que a sua sunga tá marcando. Não está marcando nada, porque aqui no YouTube não pode nada disso. Exatamente. Mas se você quiser ver de um jeito assim mais hot só vindo, né? Sei que pro seu aniversário você tá preparando um show novo, é verdade? Isso, exatamente. Você pode dar uma... adiantar alguma coisa? O figurino é novo. É, o figurino é novo. Isso eu consigo adiantar. Aí é surpresa, né? Vamos mandar um pouquinho assim dos figurinos que você fez até hoje. Quais te marcou mais? É, policial, né? Que foi o que eu mais fiz. Aí teve... de construtor. Aham. Teve de... motoqueiro. Teve de diversos, né? Ou seja, só de homens que trabalham, né? O policial... é o... o... o policial... o... Motoqueiro. O motoqueiro. É só a gente trabalhando, né? Que vai de acordo, que mexe com a fantasia das pessoas. Esse novo figurino, eu já estive ali xeretando, não tem nada a ver com isso, né? Não, nada a ver. É uma coisa mais de fantasia mesmo, né? Exatamente. Quem quiser ver, vai ter que vir aqui na Hot House pra você saber, né? Com certeza. Com certeza... Com certeza. Com certeza. David, nesse retorno a gente acompanhando aqui pelas redes sociais a Hot, aqui do Papo Mix também, a gente viu que você veio conquistando todo mundo, é o novo crush aí da galera, das casas, do show, né? Você tem sentido isso? Sim, sim, com certeza. Eu acho que as redes sociais ajudam isso também, você tá mais próximo do público, né? Ah, é verdade, é verdade, exatamente. E o que você atribui isso, das pessoas estarem aí querendo você, você chegando, conquistando, é a simpatia, o corpo também, a gente vê que tá tudo muito bem trabalhado, né? É, então, eu acho gratificante, né? Porque a gente tá aí, né, pra satisfazer o público e tá dando certo, tá dando resultado. É sinal do trabalho que você passa aí há 10 anos, vem pra ficar mesmo, né? É, então, eu acho que a gente tá aí, tá dando certo, 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 tá dando certo. É, então, eu acho que a gente tá aí, né? Então, gente, já anota aí, sabadão, dia 25 aqui na Hot House, aniversário de David Martins, sabadão agora, aniversário de David Martins, o elenco todo dos Belos da Noite, vão estar aqui fazendo aquele show especial. Vai ter bolo, vai ter bolo, ai, tô sabendo que vai ser um bolo especial, hein? Que moral que você tá. Pois é. Gente, o bolo Esperança tá sendo feito, já faz algumas semanas, né? Tiveram algumas provas dele, eu provei esse bolo, você provou também? Sim, é maravilhoso, né? Não tem nenhum o que falar. Eu já gostava dos outros bolos, peteleco, de paçoca, mas esse que vai ter no aniversário do David. Diferenciado, né? Convido vocês pra estarem aqui, reforça o convite, olha pra aquela câmera e reforça o convite pro seu público, pode ser pra essa câmera. Então, pessoal, espero todos vocês aqui, né? Foi tudo preparado aí com toda atenção e carinho, né? O bolo, é, todos o pessoal que vai tá aqui, não é só, é, Google Boy assim, né? Eles são todos meus amigos, então vou tá compartilhando com vocês, né? Esse momento aí. Isso aí, a gente espera vocês nesse sabadão aqui na Hot House, a partir das nove da noite, a gente começa aí toda a festa com o Google Boy, strippers, durante toda a noite, a gente vai tá aqui. No final da noite, aquele parabéns especial, vamos sortear a sunga também? Essa sunga? Duas? Então, duas sungas que o David vai estar usando, ele vai sortear no final, durante a festa aí, pra quem estiver aqui na Hot House, a gente convida vocês. Isso aí, ó, finaliza do jeito que a gente gosta, dança pra gente, vai! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto